Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, eu não postei o coração devido a eu estar passando com problema de saúde, então eu vou postar para vocês a tabela de estudo, tá bom? Porque eu tô tomando medicamento forte e esse medicamento tá atrapalhando eu fazer um bom análise, tá bom, pessoal? Então, tá aqui o meu Pix para aquelas pessoas que puderem colaborar, não importa a quantia, vai ser bem-vindo, vai me ajudar. Meu Pix é 11, né, São Paulo, 956303215, tá no nome de Gabriele, minha nora, tá bom, pessoal? Então, aqui tá a estrela, tem gente que me pergunta, ah, mas como que eu faço para jogar na estrela? Ó, se vocês jogarem o 5 menos 2, tá dando a 33, certo? Se vocês jogar o 3 menos o 2, tá dando a 15. 9 menos 2, é 37, 5 mais 2, 37. Ou pode ser a 36, né, 3, é 5 menos 2, é 3, 9 menos 3, dá 36. Aqui, ó, ó, 9 menos 3, pode ser a 26, a 32, certo? Aqui, você joga aqui, ó, 2 no 9, 27, 9 menos 2, 37, 8 menos 2, 36. Então, essas dezenas, 36, 27, o 2 aqui no 9, 2 menos 2, 9, pode vir a 0, 6, também o a 60. Aí, aqui tá a cruzeta. A 27 é uma forte candidata para avinhar ela aqui, ó. Aqui tá a tabelinha dos números, né? E aqui está o caracol. Aqui tá o jogo da velha. E aqui tá o jogo mais e menos. Esse jogo mais e menos, gente, é muito bom, viu? Aqui tá o losango, tá esquecido de escrever. Losango. E aqui tá a sequência. E aqui tá aquela outra sequência. Então, é isso, pessoal. Daqui pra frente, eu vou começar até eu me recuperar bem. Eu vou postar pra vocês toda a tabela de estudo. Aí, vocês mesmos estudam, tá bom? E não esquece, gente, de escrever no canal, de compartilhar e deixar seu like. E mais uma vez, eu peço àqueles que puderem colaborar. Tá aí o meu Pix. É 11 São Paulo, 956303215. Desejo a todos vocês boa sorte. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Gente, a palavra de Deus, ela é sempre a luz para os nossos olhos, para os nossos pés. Para a nossa mente. Nós temos que se agarrar à palavra de Deus. Deus, ele tem promessa, ele tem plano, ele tem projeto pra nós. E pra aqueles que crê nele e confia nele, ele não desampara. Tá bom? Então, fica a todos com Deus e até o próximo vídeo.